E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vou falar desse jogo aqui, Bitokur, lançado no Brasil pela Devir, do designer Germán Milán. É um jogo de 1 a 4 jogadores, ele tem o modo solo, e cada partida vai levar ali uns bons 120 minutos. E as mecânicas são alocação de trabalhadores e colecionar componentes. No Bitokur, os jogadores são o espírito das florestas, que são os Bitokur. E o seu objetivo é você se tornar o grande espírito da floresta. E aí você vai contar com a ajuda de um monte de coisa no jogo que você tem que fazer, que eu vou mostrar lá no bloco 2. Mas antes disso, deixa eu falar uma parada rápida pra vocês aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que assim que você assina o plano, você já entra no nosso grupo do WhatsApp e já participa dos sorteios mensais que eu faço aqui no canal. É cupom de desconto na Gorilla 3D, é bolsa da turnos, cupom de desconto na Távola, um monte de coisa bacana. Então vai lá no PicPay e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, uma loja online maneiríssima, onde a Márcia vai embrulhar seus jogos com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A turnos, que tem três bolsas de tamanhos diferentes pra caber sua coleção, pra você transportar com segurança na sua viagem. E ó, todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele janeiro da confiança, parte o bloco 2. Cada jogador recebe um tabulôzinho desse aqui, com três dados, prédios, prédios pra construir, o seu animalzinho e os peregrinos, sendo que três deles são abertos. Os outros você precisa desbloquear com ações. Você recebe também um deck de cinco cartas que você vai embaralhar, sacou? E deixar aqui quietinho pra você poder comprar. Lembrando que tu não vai jogar o jogo com o seu tabuleirozinho em cima do tabuleiro principal, né? Aqui eu tô fazendo isso pra poder explicar as paradas, pelo amor de Deus. Cada rodada de Bitokú é dividida em quatro estações do ano, né? Você vai jogar quatro anos e vai passar pelas quatro estações de cada ano. A estação é marcada por aquele pinheirinho que tá lá em cima, você nem se você tá dando direito. E cada ano, um alce, né, com um chifrão, um sinistrão ali, pra ter aqueles alces dos elfos do Senhor dos Anéis, lá dos anões, lá na porra da areia com os anões, tu vai andar ali, ó, quatro aninhos pro lado ali. Então você começa pela primavera, que é você pegar quatro cartas desse seu deck, lembrando que vai existir ações durante o jogo que você vai pegar mais cartas e colocar aqui. Dessas quatro cartas, você vai olhar e vai escolher uma pra descartar. O que essas cartas fazem? Elas te dão recursos quando você aloca elas no seu tabuleiro. Então pode ser recurso, pode ser comprar coisinhas aqui, andar com o seu peregrino e por aí vai. Então eu vou escolher uma delas e vou descartar, aí funciona igual um deck build, vai ficar descartado ali, e depois se eu for pegar de novo, bota, embaralha e vai pegando. Eu vou usar essas três cartas, que são as cartas que eu vou poder alocar no meu tabuleiro. A segunda parte da primavera é você receber coisas que vão te dar na primavera. Existem os marcadores com o símbolozinho rosa embaixo. Esses marcadores vão ser colocados aqui em cima, conforme você vai liberando novos peregrinos. Então nessa fase de primavera você também recebe esse íncame, que podem ser esses produtos que você vai construindo no seu tabuleiro. A próxima estação é o verão, que é onde o bagulho acontece. É onde a chapa esquenta literalmente. Você pode fazer quatro ações no verão. Jogar as cartas que você tem aqui no espaço, usar os dados que forem desbloqueados. Normalmente um dado só é desbloqueado quando você coloca uma carta aqui do lado. Mas pode existir coisas que liberem seus dados antes de uma carta vir pra cá. Atravessar o rio, que é uma mecânica que eu vou explicar daqui a pouco, que é você pegar seus dados e atravessar e ganhar os bônus lá de cima. E a última ação é de passar. Se você não conseguir fazer mais nada, você passa e fica assistindo os outros jogarem. Lembrando que é aquele esquema. O jogador faz uma dessas ações, passa pro próximo e vai rodando assim pela ordem do turno. Se você for reparar, seus bichinhos estão lá em cima. Então aqui, eu decidi jogar essa carta. Eu vou colocá-la aqui. Eu libero o meu dado de três. E essa carta diz que eu posso mover um com um peregrino meu. Eu já venho com três liberados. E o que é andar com um peregrino? É andar lá em cima nas trilhas, que vão te dar vários bônus. Então eu pego um peregrino meu aqui e boto aqui na trilha pra ele começar a andar. E quando você colocar mais cajados, o seu peregrino vai andar mais por aqui. Você pode escolher em qual templo ele vai parar. Porém, quando ele parar num templo, ele fica quieto ali, ganha o bônus daquele tempo que ele parou e não se move mais. Por isso, tu vai ter que liberar vários peregrinos aqui pra poder espalhar por lá, porque aquilo dá ponto no final do jogo. Feito isso, eu passo pro próximo jogador. Quando voltar pra mim, eu agora tenho a opção de poder usar esse dado se eu quiser. Mas eu vou chegar e vou baixar mais uma carta. Vou colocar essa carta aqui, liberar esse dado. E essa carta vai me dar uma madeira ou uma pedra. Eu escolhi uma madeira e deixo aqui separado pra mim. Passo pros próximos jogadores. Quando voltar pra mim, eu vou alocar o dado. Aqui você tem os templos onde você pode alocar os dados. No templo central, você pode alocar qualquer dado que você queira. Em cada templo, diz aqui embaixo o que você ganha com o valor do dado que você for pôr. Aqui, meu tabuleiro também é em cima, mas eu vou baixar aqui pra mostrar pra vocês rapidinho. Aqui é de cajado, que é pro peregrino andar. Aqui é pra comprar vulcão, que é aqui embaixo. Aqui você ganha recurso. E aqui você constrói prédio, que é aqui embaixo e daqui a pouco eu mostro pra você. Só que você tem que ficar ligado, porque você aloca o dado de um lado do rio. Então, por exemplo, eu vou colocar um 3 aqui. Quando eu coloco esse 3, eu sei que eu vou ganhar aqui qualquer recurso que eu queira. Eu já posso chegar aqui e pegar qualquer recurso, eu pego uma pedra e vou colocar aqui pra mim. A partir de agora, o dado que entrar aqui do lado só pode ser igual ou maior ao 3. E lembrando, o jogo distribui amuletos. Esses amuletos você aumenta o valor do seu dado de acordo com o número que tem em cada amuleto. E você consegue isso avançando no jogo. Eu boto a minha última carta aqui, libero o meu último dado. E aqui eu posso construir um prédio ou construir uma mina de cristal. Eu baixei a câmera aqui pra baixo pra mostrar pra vocês que na parte de baixo ficam os prédios e as minas de cristal. Os prédios vão potencializar os templos que você for visitar lá em cima. Então, por exemplo, se eu boto um prédio vermelho desse num espaço vermelho de um templo aqui. Quando um dado de 3 vier aqui, esse dado de 3 vai ganhar essa bonificação que tem aqui. Que é pegar qualquer recurso duas vezes. E o dono do prédio ganha um ponto de vitória ou aumentar em mais um dado. Se você for ver aqui, o prédiozinho te dá isso. Então, uma das opções também é você construir o prédio pra potencializar a visita nos templos. Templo não, tá? Floresta. Tô falando errado. A mina de cristal também é importante. Talvez ela esteja mais importante ainda no início do jogo. Então, por exemplo, eu vou pegar essa mina de cristal aqui. Não tem custo embaixo, né? As outras tem aqui, ó. Tudo que tiver essa mãozinha vermelha é um custo pra você pagar. E qual é o bacana dessa mina de cristal? Ela vai entrar aqui em cima e vai liberar os meus peregrinos. Eu libero um peregrino novo. E na próxima fase de primavera, eu posso escolher pegar uma madeira ou uma jade. Existem as minas que são rosas, né? E elas só podem entrar aqui do lado das suas cartas. Então, você pagaria por ela pra ela entrar aqui. E você liberar um peregrino também. Qual é o bacana? Quando você coloca aqui, no seu próximo turno, quando uma carta entrar aqui e você ativar o dado, você ganha esse bônus aqui também. Então, você vai pegar coisas do tabuleiro pra potencializar o seu tabuleiro de jogador e ir otimizando as suas jogadas. Uma outra ação que a gente pode fazer aqui embaixo, que foi da carta que eu descartei, que é a de pegar aqui a vespinha, né? A abelhinha e o vulcão, que são essas peças que tem aqui embaixo. Essas duas peças aqui, elas se juntam e elas te dão poder na hora que você compra e na hora que você junta elas. Geralmente, é uma bonificação que vai vir pra te ajudar como um recurso ou símbolos que te permitem aumentar sua pontuação no final da partida. Só pra vocês terem uma ideia, existe um guia com cada informação dessa pra você poder ficar sabendo. Bitoku não tá de bobeira, tem que ficar ligado. Voltando agora aqui pra cima, meus dados todos foram alocados. As minhas próximas ações é pegar esses dados e atravessar o rio. Atravessar o rio tem um custo, que é você diminuir em um o valor do seu dado. Esse dado, ele não pode atravessar o rio, porque ele só tem com o valor de um. Ele vai terminar a rodada parada ali. Mas esses outros dois eu posso atravessar. Quando você atravessa, você diminui o valor do dado e coloca ele ali. Quando você atravessa, só três jogadores podem ficar aqui. Na dinâmica do jogo, conforme ele for avançando, os espaços podem ser liberados e os jogadores viram aqui embaixo pra pegar só a bonificação da parte de baixo, ignorando atravessar o rio. Mas isso é estratégia de jogo, tá? O funcionamento normal seria você atravessar pra cá. E aí você pode escolher um dos três benefícios que tem aqui. Que seria comprar uma carta de caminho, uma carta nova pra vir pro seu deck, pra você aumentar o seu deck. Ou escolher duas bonificações diferentes que tem aqui em cima. A carta de caminho é essa aqui de baixo. Você pegaria essa carta, colocaria ela embaixo do seu tabuleiro pra fazer o seu caminho andando, né? Você colocaria ela aqui pra fazer o caminho de quanto anda o seu bichinho. E pro seu bichinho andar aqui, você tem que usar aquela ação do cajado, que é a mesma lá de cima. Ou seja, você vai ter que optar andar com o seu peregrino ou andar com o seu bichinho. Mas quando o seu bichinho anda, ele te dá pontos de vitória e te dá bonificações que eu já vou te explicar. A outra ação é pegar a carta que tá disponível aqui e colocar no seu deck. E aqui são duas opções diferentes. A primeira é pegar a carta de visão. O que é a carta de visão? Você vem aqui nesse peixinho, compra duas cartas pra escolher uma ficar com você e a outra devolver pra baixo. Isso aqui é pontuação, né? É objetivo pra você entregar no final do jogo. Se você tiver esses elementos no final da partida, você ganha seis pontos de vitória ou perde dois pontos se não conseguir cumprir. A outra ação é você andar o seu peregrino pelas montanhas. Ou colocar uma montanha nova. No seu tabuleiro você tem essas montanhas aqui, que são esses marcadores aqui, ó. Você pega esse marcador, coloca aqui pra você. A outra ação é pegar o peregrino e ir colocando aqui. Isso aqui são mais pontuações extras, cara. Você vai colocando as pecinhas aqui, conforme os seus peregrinos vão avançando, você vai multiplicar a pontuação de acordo dos símbolos que você possuir. E aí pode ser prédio, pode ser símbolozinho de cebola, pode ser um monte de coisa. Tem que vir aqui e ler. A outra ação é você andar na cebola. O que é andar na cebola? Você vai ter essas cebolinhas suas aqui, ó, embaixo de cada floresta. Aqui eu não botei mais uma vez, porque eu tô com o meu tabulozinho aqui. O que significa isso? Tu pega a tua cebola e vai andar o número de casas que a ação vai fazer. Em vários outros lugares, em carta, por exemplo, essa carta aqui você anda de uma cebolinha. Naquela lá também você anda uma cebola. Tem vários lugares que vão ter essas ações, que pode ser uma ou duas vezes, tanto faz. Então aqui, ó, no final do jogo, você ganha a pontuação pra cebola que mais avançou. A cebola que chegou mais longe aqui, ó, vai ganhar cinco pontos, a outra ganhar três, a outra ganha um ponto só. Então depende muito do que você for andar. Antes da gente passar, eu quero te lembrar o seguinte. Pode acontecer no jogo de um dado seu chegar aqui, numa floresta, com valor de seis. Quando ele atravessa o rio, ele vai pra três, tá? Ele não vai diminuir pra cinco, não. Ele vira um três. Então isso é uma outra coisa no jogo que tu vai ficar ligado se vale muito a pena você chegar até seis pra poder ganhar o que o seis vai te dar, mas se prepara, porque ele vai reduzir pra três depois. Então é uma coisa que você vai ter que ponderar. Quando você não tiver mais como subir dado, ou colocar carta, ou fazer qualquer outro tipo de ação, você passa o seu turno. Essa fase do verão acabou pra você. A fase do outono, ela serve só pra definir a próxima ordem do turno. Aqui, na casa do grande espírito, quem colocar o maior dado é o primeiro jogador na próxima rodada. E se tiver o dado de outros jogadores, vai seguir em ordem decrescente. Se ficar empatado, você só move a galerinha pro lado. A fase do inverno nada mais é do que uma grande manutenção. Você vai colocar novas peças de prédios e tal, vai colocar novas cartas lá em cima. Mas tem uma ação que é importante. Essas cartas, elas vão pro descarte, né? Você acabou aqui, ó, de usar, elas vão embora. Nesse momento, se você tiver um total de cinco cartas, você pode escolher uma delas e descartar. O efeito do descarte é sempre essa parte de baixo da cartinha que tá aqui. Essa aqui me daria três pontos de vitória. Isso é uma forma de você limpar o seu deck, né, das cartas do setup original que você começou, pra usar só as cartas melhorzinhas que você pegou lá em cima. Feito isso, a gente volta pra primavera, faz um income, tudo que você vai receber de bônus na primavera, verão e por aí vai. Repete isso quatro turnos. No final, quem tiver mais ponto ganha. E, meu amigo, vá devagar. A fase de pontuação é um monte de coisa. Vai ter pontuação por prédio, pontuação pelas rochazinhas que você pegou e colocou no seu tabuleiro. Faz devagar. Qual é a minha dica pra quem vai jogar bitucu pela primeira vez? É muito importante a ordem que você faz as coisas. Por exemplo, quando você bota uma carta, você vai pegar ali uma mina de cristal pra fazer o upgrade das suas ações de colocar carta e subir dado. Então, às vezes, é o jogo que você faz o upgrade daquilo em um outro espaço pra quando você colocar uma carta ali, já na primeira rodada, ativar o dado e pegar o bônus das minas de cristal. Então, você tem que ficar ligado nisso. Isso é só um exemplo que eu tô dando. Mas é muito bom você ficar ligado nisso, que a ordem que você executa as coisas pode facilitar a sua vida e otimizar a sua pontuação e a sua ação em si. Então, fica ligado nisso. Fica ligado na hora de colocar os dados, os valores que você tem pra você poder ocupar o espaço e meio que não deixar ninguém chegar ali com um número baixo. Fica ligado nisso. Isso é muito importante. Então, otimize as suas jogadas o máximo possível. E o que eu achei do jogo? Já vou começar dando minha nota como sempre. 8.8. Eu gostei muito do Bitoku. Que jogo maneiro. Que jogo bonito. Geralmente, a gente tem jogo bonito que não é tão bom, jogo bom que não é bonito. Bitoku é um jogo bonito pra cacete. Lindo. A arte do jogo tabuleiro é bem colorido, bem bacana. E o jogo é sensacional. Um baita jogo. Eu, na verdade, acho que sou meio suspeito pra falar porque eu sou muito fã de jogos onde você tem o seu tabulôzinho e vai evoluindo ele. Terra Mística, o Gaia é assim. E o Bitoku também é assim. Você vai evoluindo o seu tabuleiro, liberando coisas pro tabuleiro principal e otimizando suas ações e as suas pontuações no seu tabuleiro. Eu acho isso maneiríssimo. Eu gosto muito disso. Eu curti a partida do início ao fim pra poder jogar de pé. De você levantar pra jogar de pé pra prestar atenção no que as pessoas estão fazendo. Até porque as jogadas são muito dinâmicas. Você tem até um apêzinho na hora de fazer. Mas você joga, passa. Joga, passa. Joga, passa. Então isso é rápido. Você não fica muito tempo esperando a sua hora voltar. Então você ficar ali em pé, ficar tenso. São quatro anos. O jogo corre muito rápido. Porém, você tem várias decisões pra fazer, várias ações pra fazer, o que leva ele chegar a duas horas de partida. Sacou? Mas pra mim foi sensacional. Foi uma baita experiência. Dividi a mesa com rapaziada. Muita gente boa, né? Com o Kaká, com o Márcio e com o Eduardo Felipe. E a partida foi sensacional. Foi uma baita experiência. Eu curti muito esse lance da alocação do dado. E do dado diminuir, né? Isso é muito importante. Porque às vezes você fica ali bombando o seu dado, deixando o seu dado alto. E depois, pô, tu fica dominando meio que a coisa toda. Lá não. Tu bota o dado, atravessou o rio, perde um número. Se você bombou o seu dado pra seis, quando ele atravessa o rio, ele vira três. Então você tem que fazer aquela escalada de volta pra botar o seu dado no seis, pra fazer a melhor ação possível. Isso é uma coisa que eu achei muito maneira no jogo. Porque a ação de valor seis, quando você coloca um dado, são absurdamente iradas. Te ajudam absurdamente. Você constrói muitos prédios, você pega bastante recursos se você fizer isso. Você caminha o seu peregrino absurdamente quando você bota um dado de valor seis. E você dá essa comida nele de seis pra três, faz o jogo ficar equilibrado. Você não fica ali guardando. Porque se ele diminui só um cinco, seria muito fácil você botar um seis na próxima rodada. Porque você tem os amuletos ali, que aumentam o número do valor do dado. Então gostei muito dessa mecânica, de que se o dado for de seis, ele corta pra três. O esquema dos peregrinos avançando, tomando conta dos templos, você recebendo a bonificação por estar naqueles templos, é bem bacana. É bem legal, eu gostei muito do jogo, bem gostoso de jogar. Você não sente as duas horas, duas horas e meia, mais ou menos. Era a primeira vez que a gente estava jogando, então acho que chegou umas duas horas e meia, duas horas e quarenta de partida. Você não sente isso passar. De tão gostoso que o jogo é, da ilustração do jogo, o designer gráfico do jogo está maneiro. Algumas coisas penaram, você tem muitas informações pequenas ali que podem ficar complicadas. Na verdade, essa é a minha única crítica ao jogo. Tem muitos ícones que fica difícil de você identificar, por isso que o jogo tem um menu. Eu só vi isso no Lisboa, cara. Um player aid que, na verdade, é gigante. Que tu abre e tem toda a descrição de vários ícones ali, de várias iconografias. Então isso pode ser meio complicado nas primeiras partidas que você for jogar. Mas tirando isso, para mim, o Bitoku é sensacional. A mecânica do dado irada, a mecânica do peregrinozinho é muito bacana. O esquema de você quando atravessa o rio, eu já falei para você que você perde o ponto quando atravessa. Mas as ações que você quer escolher, são as ações que, irmão, são muito boas. Que é pegar o seu caminho lá para aumentar, pegar uma carta nova ou fazer duas ações diferentes das que você tem disponíveis ali, que é a açãozinha da cebola e tal. Cara, aquilo ali é muito maneiro. É muito difícil de você saber o que você quer. São três ações muito boas para você pegar e fazer para você. Então é uma decisão que você tem que tomar na hora de atravessar o rio. Eu achei isso muito legal. O lance das cartas, de você ter um deck... Não é um deck build que você vai ter um deck com, porra, 20 cartas, 10, 20 cartas e tal. Você vai ter poucas cartas ali durante o jogo, mas é importante você limpar o deck. Você transformar o seu deck em pontos de vitória para as cartas melhores virem mais vezes. Lembra que você só tem quatro rodadas, né? São quatro anos que você vai jogar e você joga as cartas só na estação do verão. Então você vai jogar aquilo ali quatro vezes só. Então você faz essa limpeza do deck para vir as cartas melhores mais vezes é bem importante também. Então o jogo... Eu vi algumas pessoas falando Ah, é salada de ponto. Tem pessoas que gostam de diminuir o jogo por ser salada de ponto. Eu não vejo problema com isso. Se o jogo for uma salada de ponto e o jogo for bom, eu quero. Se o jogo não for salada de ponto e for um jogo ruim, é um jogo ruim. Então eu não tenho essa coisa de Ah, é salada de ponto. Eu não gosto. É salada de ponto. Tem pontuação em tudo que é lugar. E isso é muito maneiro porque eu vi no momento do jogo que o Márcio e o Cacá estavam brigando por alguns recursos por um setor do jogo. Eu corri para outro. Eu falei Vou fazer ponto nos prédios. Eu fui o único cara que conseguiu construir todos os templos. Pegar os templos e colocar ali para otimizar as ações e tal. Eles foram para um outro caminho. Entendeu? Então isso é bom. Já que é uma salada de pontos você não precisa ficar disputando a mesma pontuação. Corre para uma outra. Tenta fazer mais na outra e tal. Eu achei isso muito bacana. Bitoku facilmente está entre os melhores desse ano. Talvez não seja o primeiro o melhor desse ano porque tem um outro jogo forte competido com ele que se chegar no mercado esse ano e eu jogar mais vezes vai ter uma competição entre eles ali. Se esse outro jogo não chegar o Bitoku está aí eu vou jogar ele várias vezes então ele vai crescer bastante esse ano. Para mim é facilmente top 1 ou top 2 dos jogos que eu joguei em 2022. Gostei bastante dele. Sensacional. Merece estar na sua coleção. Você que é uma pessoa que gosta de jogos Euro é um jogo não é leve é um leve para médio médiozinho ali. Não é muito pesado não. Não é muito difícil. Você tem várias ações para fazer mas não desencadeia várias coisas e tal. Mas enfim é um ótimo jogo da linha Euro. Gostei bastante. Bitoku sem a menor sombra de dúvida top 1 ou top 2 de 2022. Bem rapaziada a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal se inscreve para fortalecer dá aquele joinha compartilha para ajudar na divulgação. Beijão um forte abraço e se for sair de casa é minha telemática. Tamo junto. Até mais. Tchau.